Vamos agora ajustar um ponto de equilíbrio de marcação numa grande equipe que é o Santos, mas saber que nós temos uma transição e uma velocidade muito forte também, jogadores com qualidade técnica que estão procurando se ajustar. E que em 90 minutos é diferente de uma análise de um campeonato todo. É um jogo, ele é pontual e ele tem muitas coisas envolvendo um clássico. Físico, técnico, tático e emocional. Junta esses quatro e pega o técnico individual da qualidade dos atletas é o mais importante. Aí tu escolhe o que quiser enfocar, às vezes o cara coloca, mas não tem. Eu vejo que quando esses quatro aspectos se unem, tu pega uma equipe, fica com uma equipe muito forte. Ser mais fácil ou mais difícil para o Santos, bom, aí é a opinião dele.